Olá, estou aqui para mostrar para vocês mais um dos meus vídeos, né? Isso aqui vai para o meu amigo Fábio Santos, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele está querendo montar para ele uma tico-tico de bancada, mas ele mesmo está querendo fazer. E ele me pergunta a estrutura da tico-tico de bancada. Olha, Fábio, a estrutura dela é isso aqui. Essa mola, que é uma mola difícil de se fazer, de ter ela, sabe? Essa é ela que dá todo o aperto aqui da serrinha. Ela dá a elasticidade da serrinha certinha e os movimentos. O movimento do motor que vai aqui, ainda falta uma peça aqui que eu vou mostrar para você, da outra tico-tico que está funcionando. Tem uma peça de balanço, não. Peça, é a peça que eu não tenho na outra máquina para mostrar para o Fábio. Olha, Fábio, funciona assim, embaixo do eixo. Esse balanço, olha, vai na ponta do motor. Essa peça, ela tem um jogo, olha. Ela tem um rolamento aqui e um rolamento aqui, tá? Essa peça, ela é o segredo de tudo, tá? Porque ela tem que girar o furo. O furo, nessa peça, é fora de centro. Eu vou mostrar para você. Esta é a peça que está lá. Veja, esse é o pino que vai no motor e esse é o que está levando e voltando a lâmina da serra para cima ou para baixo, tá? Então, é fora de centro que ela trabalha, olha. Esse furo, olha. Leva para cima e para baixo, tá? E essa serrinha já queimou o motor e ela veio com uma série de problemas para mim. A qualidade dela deixou muito a desejar e me durou 15 dias. Olha, um eixo aqui já veio fora de centro, sabe? Então, não deu para mim trabalhar. Eu tenho ela aqui jogada, sabe? Olha, esses são os movimentos da tico-tico de bancada. O molo, você pode mudar, né? Espero que consiga, porque se não tem essa mola aqui, esses dois eixos, na distância exata, calculado por engenheiros, infelizmente, precisamos dos engenheiros, né? Nós somos artesãos e não gostamos muito disso, mas, né? Temos que ser subordinados, né? Ou você vai calculando a distância até que o movimento dela seja na vertical correta, olha. Ela tem que dar esse movimento. Aqui vai a mesa de bancada, né? Já está aparecendo uma tico-tico de bancada, olha. Vou mostrar a minha agora, que está lá montada. E os movimentos são esses, né? Ela tem dois eixinhos, dois furos aqui com uma bucha, né? Pode ter o rolamento onde vai o eixo dela, olha. Dois, dois. Essa parte é fixada aqui, olha, por baixo. E aqui é uma base para fixar o motor. O motorzinho fica aqui. Esse é o meu ar adaptado. Esse é o eixo, um eixo. Esse aqui já é o outro eixo. Deu problema na luz. Olha, um eixo. Vou mostrar desse lado. Esse é um eixo, tá? Que vai nela. Olha. E aqui é o outro eixo na parte de trás. A mangueira é a mangueirinha do ar. A maquita segue o mesmo padrão. A maquita é uma marca que eu recomendo, tá? Por hora, é a marca que eu estou recomendando. Então, essa parte do vídeo vai para todos os amigos que acessam meus vídeos. O pessoal do Orkut, né? Eu queria falar para vocês que essa serrinha é uma serrinha tico-tico de bancada. Por que se chama tico-tico de bancada? Esta seria da marca Ferrari. Essa outra que eu tenho seria da Maquita. Olha, marca Maquita, tá? As minhas máquinas, elas são adaptadas porque eu já tenho longo tempo de experiência com elas. Então, não uso o protetor, tá? Não uso porque para mim não machuca. Mudei o ar. O meu ar é um ar adaptado do compreensor, ó. Vocês já viram em outros vídeos, né? Então, eu estava falando por que tico-tico de bancada. Porque ela tem uma bancada para fazer o recorte nela. Então, já aconteceu com um amigo nosso, artesão, que o vendedor vendeu uma tico-tico de mão, tá? Que é uma tico-tico. E vendeu uma bancada para a pessoa. Então, quando você for comprar uma serra tico-tico de bancada, é apenas a máquina. É uma máquina tico-tico de bancada, que seria essa bancada para apoiar os recortes, tá? Então, não caia nessa. Se o vendedor falar, é essa? Não, não é essa. Eu quero a tico-tico de bancada na Maquita. Se você estiver aqui comprar, compre Maquita ou acima da Maquita. Essa chave de fêmea é a chave que eu uso para trocar a lâmina, né? Vou fazer um recorte para vocês. Numa madeira de 5 centímetros de grossura. A madeira de peroba rosa. Eu trabalhei... Vou mostrar para vocês. Liga o ar. Adaptado. A lâmina é adaptada. Motor é adaptado. E a lâmina é adaptado. . 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 6 recortes de 12 cm de largura e desenhado 2 cortes em cada madeira de 12 cm de largura por 5 de grossura 6 cadeiras de 12 recortes depois disso eu recortei um montão centenas de mdf que era do trabalho da oficina né como vocês sabem eu estou em reforma e essa reforma é o que está me deixando longe dos vídeos porque eu não tenho tempo né bom hoje eu parei porque seria o aniversário da minha filha a frávia né então a gente está descansando meio dia estamos aqui com ela no caso eu estou aqui na oficina né que é o meu canto né posso almoçar com ela no bolo mas na minha oficina não abro mão que esse aqui é o meu cantinho é o meu cantinho é o que vocês concordam